Você confere agora que mais de 700 pontos de luz com luminárias de LED foram instalados no espaço alternativo aqui da capital. 700 pontos de luz com luminárias de LED foram instalados no espaço alternativo em Porto Velho. O projeto de revitalização foi realizado pela Prefeitura de Porto Velho por meio da INDU. Já os recursos foram pleitados por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho. Junto com o governo do estado de Rondônia. Na prática, nós dobramos a iluminação aqui do espaço alternativo, trazendo, sobretudo, conforto e, principalmente, mais segurança. Nós fazemos um pedido à população que, se tiver conhecimento de qualquer ato de vandalismo, furto de fios, lâmpadas, etc., que denuncie lá para o 190. Então, parabéns a toda a equipe da INDURI e a todos que trabalharam arduamente por estas melhorias para o nosso espaço alternativo. A Sendestool celebrou o convênio com a Secretaria de Obras no valor aproximadamente de 745 mil, sendo cerca de 550 mil repassados pelo governo para a aquisição de materiais a serem instalados no espaço alternativo. E o Dom destacou que, com a instalação das luzes de LED, quem ganha é a economia, já que a vida útil delas pode variar de 5 a 10 anos, enquanto as luminárias anteriores tinham uma duração em média de apenas 2 anos. Além dos novos pontos, é importante destacar que a tecnologia usada é a do LED, que é 60% mais econômica, e, desta maneira, nós estamos também protegendo o nosso meio ambiente e trazendo conforto para a população. É sempre bom lembrar que a questão da iluminação pública contribui para o desempenho da atividade relacionada à área da segurança. Isso contribui bastante. E a economia é considerável, 60% a menos o de consumo. É sensacional. E que se mantenha, que a gente consiga preservar isso, e que também a Endur dê a devida manutenção para fazer as reposições e a gente não tenha problemas mais de iluminação ali naquele ambiente que é visitado por toda a família aqui da capital.